A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 É mais interessado que não tem flawless Como o põe? É Africanos? Ziz? Fia zi. ... ... ... ... ... ... Um ex! Coate-te capa-te e entoarce-te invers! Ai ca am intrat in ploiesti! Ai ca vin eu si v-ajut! M-ai auzit? Ai auzit? Alo! M-auzi? Valentin! M-auzit? 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 M-auzit la 2-1 M-auzit? M-auzit, la 2-1 la Brăila, unde i-am? M-auzit, la Brăila. M-auzit... M-auzit, acuma am intrat. Hai ca vin eu si v-am schimb! E aí que eu vim eu e vou mostrar que é mais complicado Se não é bom, o etiqueta é bom, o etiqueta é bom O etiqueta é bom, o etiqueta é bom Em 10 minutos eu ajum E aí que eu venho, eu não vou fazer nada Bem Bem Bem, bem 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.